Eu despertei para a poesia quando eu vi uns colegas meus fazendo. Foi incentivado de um colega meu que eu tirei, um amigo, que ele não tinha mãe, não tinha pai. Deu como eu fiz uma poesia especial em homenagem a ele. Solidão. Viver sozinho é complicado. Sem ninguém por perto, sem ninguém ao lado. E ver sozinho é desagradável. Ver milhares de pessoas e ninguém se importar em ser um pouco amigável. Ficar sozinho não quer o más. Não traz felicidade, simplesmente não traz a paz. Eu sei o que é solidão. E você, também quer saber? Eu só falo uma coisa, você vai se arrepender. Afinal, solidão é isso aí. Sempre dando trabalho para subir e apenas há um passo para cair. Jonathan Faria da Silva E aí E aí E aí E aí Obrigado.